E aí enterados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje pra trazer uma lista dos melhores itens para importar. A grande maioria desses itens nós já testamos e comprovamos a qualidade de cada um, se é uma boa opção ou não. Então se você quer comprar algumas coisas lá de fora, lá da China, saiba que nessa lista tem produtos mais altos, mais caros, e tem outros produtos bem baratinhos pra você dar uma conferida e se você nunca comprou lá de fora, fazer aquele teste, fazer a sua primeira importação, tá? A grande maioria aqui, como eu disse, são produtos que nós já testamos, mas tem alguns que nós pedimos, não chegou ainda, e nós indicamos pra vocês por acreditar que é uma boa opção, beleza? Então, vamos lá! O primeiro item dessa lista é o tênis da Xiaomi, é o Midian Smart Shoes, é um tênis bem bacana, confortável, que mede aí seus passos, sua caminhada, sua corrida e tal, e é bacanudo, por quê? Eu testei ele já, já teve vídeo dele aqui no canal, e é um tênis bem inteligente. Pra quem que vale a pena esse tênis? Se você quer um tênis legal, ok, vale comprar, mas se você é daqueles que vai comprar simplesmente para o monitoramento, saiba que se você tiver aí uma Mi Band, uma Amazfit Pace, um monitor, algum aparelho que faça já esse tipo de monitoramento de passos, de caminhada, de batimentos cardíacos, não será tão diferente do tênis, tá? Eu comprei o tênis já tendo outros equipamentos desse, mas muito mais pra testar e mostrar aqui pra vocês, certo? Mas o tênis é bem bacana, vale a pena para o uso. O segundo é o teclado RGB CK888, é um teclado e mouse, na verdade, que nós testamos aqui, tem uma qualidade legal, bem bacana, com alto DPI no mouse, qualidade do teclado bem boa também. Estamos utilizando ele até hoje, tá? Show de bola. Lembrando a você que todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. O terceiro e o quarto item dessa lista são dois gamepads, dois controles para você jogar no celular. O primeiro é o GameSir G3S, que ele parece muito mais com o controle do PS4, e o outro é o GameSir G4S. Os dois são bem bacanas, o G4S parece mais com o do Xbox, tá? Os dois são muito bons, tem controles muito legais, né? Eles são muito fáceis de usar, muito bom, tem uma boa pegada e muitos recursos. É bem bacana os dois controles, então fica de olho, o link tá aí. O quinto item dessa lista é um item que nós ainda não testamos, mas que é um amplificador de celular. Já pedimos ele, logo deve chegar aí para os nossos testes. É para você dar uma qualidade maior no som do teu celular. Então fica de olho, é um produto que chama atenção para quem gosta de áudio, dá aquela melhorada no áudio. E é isso aí. O sexto é um jogo de chaves da Xiaomi, é, chaves de precisão feitas em alumínio, e que parece ser bem bacana também. Logo devemos mostrar ela aqui em vídeo, porque nós já fizemos o pedido. E para finalizar essa lista, temos aqui mais um item da Xiaomi. Eita, nós, teve uma porrada de itens da Xiaomi aqui, né? O último item é o Powerline da Xiaomi. Por quê? O que ele faz? Você vai lá, conecta ele na tomada, conecta o cabo de rede do seu roteador nele, e vai lá e conecta em uma outra tomada. Ele é dois, dois plugs no caso, né? Duas, dois Powerlines. E você consegue amplificar o sinal de rede da sua operadora aí, né? Amplificar o sinal Wi-Fi, utilizando rede elétrica. É um bagulho muito doido, mas que funciona muito bem, é bem bacana de se usar. Dá um grau na qualidade do Wi-Fi aí da sua casa. Bom, rapaziada, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenha curtido esse vídeo. É um vídeo curtinho, mas com algumas dicas de produtos que nós recomendamos você, né, comprar. Se você quer importar alguma coisa, essas são algumas indicações. Já teve outros vídeos dessa categoria aqui com os melhores itens para importar, melhores celulares para você importar, e também os melhores itens que eu já importei. Se você quiser conferir, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. É isso aí, se você curtiu essa lista, deixa aquele gostei, compartilha aí com seus amigos, e claro, se inscreve aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito. Valeu!